É teu sorriso que desperta o meu melhor sorriso É sua boca me beijando que perco o juízo Por mais que eu tente fugir daqui Eu sinto o que eu preciso Eu tentei fugir do que eu sinto Eu tentei fugir do meu destino Mas quando abro os olhos e não é você É meu pior castigo De boca em boca eu vi que a sua boca era melhor E o sentimento que era pouco hoje tá bem maior Especialmente as noites loucas que a gente viveu Não tenho mais a minha vida sem um beijo seu De boca em boca eu vi que a sua boca era melhor E o sentimento que era pouco hoje tá bem maior Especialmente as noites loucas que a gente viveu Não tenho mais a minha vida sem um beijo seu Só seu É teu sorriso que desperta o meu melhor sorriso É sua boca me beijando que perco o juízo Por mais que eu tente fugir daqui Eu sinto o que eu sinto Eu tentei fugir do que eu sinto Eu tentei fugir do meu destino Mas quando abro os olhos e não é você Mas quando abro os olhos e não é você É meu pior castigo Eu tentei fugir do meu destino Eu tentei fugir do meu destino E o sentimento que era pouco hoje tá bem maior Especialmente as noites loucas que a gente viveu Não tenho mais a minha vida sem um beijo seu Só seu É de agora E só seu Nossa senhora, gente! Que trem gostoso, senhor!